Salve, salve, rapazes de hada! Hoje eu tô aqui com mais um vídeo desse jogo maravilhindo, esse jogo que já tá conquistando o coração de muita gente, Anime Train sim, mano, acho que é assim que fala, não sei, doidão, tortão pra esquerda, e velho, gostei muito do jogo, tô jogando, peguei até um servidor pra mim, ainda não comprei nada de Robux, se vocês quiserem, comenta aí, e mano, sem enrolações, tá ligado? O pai vai direto ao ponto, novo mundo, já paguei 1.500, cara, Train Zone aqui, vamos ver, eita, pega, ah, é o treinamento do Zoro, pai, pega, chama, chama no treinamento do Zoro, nossa, mano, caramba, treinamento do Zoro, se a gente não tá em One Piece, eu não sei onde a gente tá, aqui tem uns Sharkman, é Sharkman mesmo, tá, deixa eu ver aqui quem que é o boizão do, da, da fita, ah, é o Arlong, né, mano, Arlong, cara, mas muito doido, velho, o treinamento seu, seu do Zoro, pra Tick Zone, o que eu quero é petzinho, cadê os pets? Caramba, a gente tá indo no Arlong Park, agora que eu vi, ó, vamos ver quem que é os pets, Luffy, Zoro, mano, pô, da hora, hein, mano, quanto que é que eu tô gastando 1k e 500, mano, esse cara, hein, ô, a caixa já é diferente, meu Deus, não acredito, mentira, mentira, eu peguei um épico, nossa, nossa, ele dá 10, mano, One Keep, One Keep, One Keep, Já vou pegar aqui os dois, né, mano, nossa, agora eu tô feito, papai, respeita a minha história, quanto que eu pego aqui? Nossa, eu tô dando pouquinho dano, velho, nossa, eu tô, tô dando pouquíssimo dano, velho, nossa senhora, deixa eu ali fazer um treinamentozinho, vamos ver se o treinamento agora já tá mais insano, nossa, agora eu tô ganhando coisa, hein, nossa, olha o tanto que eu tô ganhando, papai, é, nossa, eu tô voando baixo, nossa senhora, eu tô voando baixo, nossa, mano, caramba, nem nu, velho, rapaz do céu, agora sim, ah, nossa, já tô com 600 de, de força, caramba, mano, que doideira, velho, muito louco, mano, muito louco, caramba, já vou pra quase 1k, papai, já vou pra quase 1k, chama no projetinho, fala, chama no projetinho, deixa eu ver aqui se tem mais algum poder, nossa, eu já ganhei martelo de 5 toneladas aqui, vou, vou desequipar todos, one keep, one keep, one keep, equipe, equipe, pronto, nossa, deixa eu ver aqui agora meu dano, 44? Nossa, mano. Que da hora, velho. Vamos ver o Bicudão. Aqui é o Black Lag. Nossa, eu vou lá no Arlong, mano. Tem um martelo de 5 toneladas do Soap, mano. Que doideira, velho. Ah, eu acho que os ataques a gente libera conforme os personagens que a gente derrota, mano. Porque agora faz sentido. Porque, pô, eu peguei o ataque do Luffy, peguei o martelo do Soap e o Black Lag do Sanji. Acho que é isso, mano. Eu acredito que pode ser apenas essa teoria, velho. Deixa eu ver o que a rapaziada tá falando aqui. Nossa, o pessoal tá conversando o Lorotinha, por enquanto. Nossa, eu vou gastar tudo meus prontos em treino, mano. Vou ficar blindão. Vou ficar blindão demais. Nossa, tá demorando pra eu matar o Arlong. Se eu conseguir, é... Se eu conseguir, tipo, farmar muito espírito, eu posso trocar por força. Por enquanto, o que parece ser mais forte é o Black Lag, mano. Nossa, mas muito da hora o esquema. A questão é que agora tem muito botão pra gente ficar apertando, né, mano? Nossa, olha o mano aí como vem. Olha o mano aí como vem. Rapaz, agora tá da hora, hein? Só tinha que dar um jeito de derrotar esse Arlong mais fácil. E aí a gente faz o quê? Treina. Treina. Nossa, eu vou... Eu acho que com esses 4 mil, mano, eu pego uns 2 de força ali, hein? Uns 2k de força. O treino do... Do Zoro é brabo ainda? Nossa, eu acho que eu pego mais, mano. Acho que eu pego muito mais. Vamos terminar... Vamos esperar o negócio aqui terminar, vai? Meu Deus, eu peguei e dei uma pequena farmadinha de leves e, mano, deixa eu ver quantos mais tem, ó. Tem mais alguns mapas. Eu peguei 21k de espírito. Eu vou ver quanto que é exatamente pra ir pra próxima zona. Se tem alguma coisa aqui. Vamos ver, vamos ver quanto é que custa. 22k, ó. Tô perto, hein, mano? E, tipo assim, família, eu liberei o ataque do Chopper, né? Quando você... Que é esse aqui. Quando você pega o personagem, quando você pega o pet, você pode usar as habilidades. Por isso que lá em... Em Dragon Ball eu não tinha liberado os outros. Porque tu tem que pegar. É... E eu vou tentar pegar mais alguns, mano. Tipo, eu vou gastar todo esse money aqui pra tentar pegar uns pets. É... Porque... Eu, sei lá, quero pegar pet agora, mano. Quero pegar pet agora pra liberar os ataques. Essa aqui é a true. Peguei o ataque do Luffy. Quero pegar os outros ataques aqui. Quero liberar os outros pets. Mano, eu queria pegar o Zoro, hein, véi? Vamos aqui, ó. Abrir tudo. Cara, eu acho que, tipo assim... Eu ainda não fiz esse teste, né, mano? Tipo assim, mas eu acho que não vem... É... Personagem nessas caixas ruins. Tipo assim, personagem bom, no caso. Então, acho que quando vem uma caixa... Tipo, quando vem uma caixa boa, se tu quiser só pegar ela, tu pode fazer isso. Eu vou tentar pegar tudo aqui, ó. Quero ver se realmente é isso... Se essa minha teoria está correta. Vamos lá. Vamos sair arrebentando tudo. Vamos lá. Toma. 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 Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Chegou o momento, hein? Tá. Tem a Nami que é melhor do que o Usopp. Então eu vou pegar a Nami. Mas de resto... Se bem que tem vários Sanji, né? Mas eu já peguei a Nami aqui, deixa eu ver. Tem o ataque dela. É verdade, não posso esquecer do ataque dela. Vou colocar no lugar do Duluth, mano. Se bem que, sei lá. Tá. Eu... Eu vou ficar com o ataque do... Vou tirar... Vou tirar a Black Lag. Mas vamos ver a da Nami. Vamos ver a da Nami. Vamos ver o ataque da Nami. Bom, vamos testar aqui no Arlong. Chega aqui. Vamos ter uma conversa. Vamos testar o ataque da Nami. Ah, padrãozão, mano. Era o que eu já imaginava que ia acontecer. Cara, o Duluth, ele não dá tanto dano assim. Mas, mano, vai dando uma sequência de soco ali. Que o negócio vai ficando embaçado, velho. Saboado. Bom, eu acho que agora o negócio é... É ficar aqui no Farms, né, mano? E aí a gente tá ganhando uma grana legal até. Derrotando o Arlong. E eu acho que o que tem agora pra mim ficar fazendo é ficar derrotando ele, né, velho? Não tem outra coisa. Toma. Solta o raio. É, o ataque do Luffy é sem comentários. E, mano, eu acho que a minha teoria tá certa, né? Se a gente ficar abrindo ali e não vir nada de extraordinário, né? Porque vocês já estão ligados. Não vi um baúzinho ali diferenciado. A gente já sabe por quê, né? Mas agora tá muito de boa, família. Tá muito tranquilo. Eu tô conseguindo fazer os negócios, tipo, super suave. Tive sorte de pegar o Luffy. E, mano, eu vou ver até de, sei lá, pegar um código aqui pra continuar farmando. Olha só, tem mais uma caixa da alegria. E, ó, outro Luffyzinho, papai. Outro Luffyzinho, na boa. Deixa eu tirar aqui. Vou tirar o... Eu vou tirar a Nami porque eu curto mais o Sanji. E, cara, eu tenho 15k ali, mano. Vou continuar aqui dando um Vralzinho. Porque aqui eu tô tendo sorte, mano. Eu tô deixando as caixas tudo desse jeito. Eu não sei se a caixa pro... Pro Místico tem alguma diferença. É... Cara, eu acho que agora eu vou fazer um testezinho aqui pra ver quanto que eu tô farmando, ó. Vamos ver de novo. 30, mais ou menos. Ah, tá dando pra upar uma quantidade legal. Eu já acho que tá compensando ir pro outro mundo já, mano. Já o pai aqui tá bagaçante. Tô tentando chegar um pouco mais longe, né, mano. E, por enquanto, eu não comprei nenhuma Game Pass, né. Até porque eu não senti tanta necessidade. Na verdade, aqui a gente consegue colocar mais quanto? Mais dois pets. Então faz um pouco de sentido. Mas, ó, o pai já tá bagaçante no rolê, mano. Daqui a pouco farmar mais um pouquinho. Pra gente poder ir pra uma nova ilha. Terminar de farmar esses 900, esse tanto que tem aqui, né, mano. Olha, eu acho que eu vou conseguir pegar uns... Uns 3k e meio. Agora, com o Luffyzinho, a gente tá upando, mano, insanamente. Eu queria ter pego um outro. É que eu não sei se a caixa muda, né, mano. Eu... Não compensa, tipo assim, eu ficar tanto tentando me remoer pra pegar os personagens daqui. Tipo, compensa pra eu pegar e liberar a habilidade, né, mano. Mas, não compensa tanto. Até porque eu não tenho tanta... Eu não tô com tanta sorte, né. Porque eu tenho que comprar sorte com o Game Pass. E também porque compensa eu ir pros outros mundos e... E pegar o que tem lá, né, mano. Porque, por mais que, tipo assim... Pô, às vezes um comum lá é melhor do que um daqui, tá ligado? E além de lá, eu vou conseguir treinar muito mais. Eu vou conseguir, tipo assim, ter um treinamento melhor e upar a minha força ali bem mais fácil. Olha, eu já tô com 3 mil e pouco de força. Eu quero ver qual é a força do pessoal que tá aqui no servidor. Porque esse servidor aqui é meu. Então, eu quero ver qual vai ser a força do pessoal. Vamos no Dali. Vamos no Vraulis. Chama. Último. Caboce. Deixa eu ver cadê o Rank. Eu acho que o Rank tá ali, ó. Nossa, tem o João lá que é 36k, mano. Isso aí tá no vício, hein, mano. Vou quebrar isso daqui pra não ficar todas essas caixaiadas aqui. Se bem que eu acho que não tem necessidade de eu ficar quebrando essas caixas, mano. Eu vou deixar algumas ali dropadas. Só pra ver. Mas eu já quero ver quanto de dano eu tô dando. Cara, eu acho que eles poderiam colocar mais boss, mano. Não deixar um só. Porque com certeza a rapaziada vai querer ficar dividindo aqui. Se bem que a gente meio que tá upando tudo junto, né. Tipo, meio que tá um acompanhando o outro. Já tá dando quanto de dano? 165? Vamos ver a sequência do Luffy. Dá muito dano. Dá muito dano. Tá muito dano. Bom, família. É isso. Eu acho que eu cumpri o meu objetivo hoje aqui. Eu vou farmar um pouco no Arlong. E, cara, eu quero ver de talvez no próximo episódio. Aí a gente fazer um negocinho muito louco. Vamos ver como é que vai ser o decorrer das coisas. Mas, família, é isso. Deixa aquele like pra fortalecer a gente. Não se esquece de escrever que é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos!